Bom dia, meu povo. O peixe hoje está devagar, hein? Olha, Fátima. O negócio é fazer um crochêzinho ali. Hoje está bem devagar. Tem um companheiro ali, não pegou nada. E agora o tempão começou a fechar, levanta uma nuvona bonita aí, ó. Tem uma vara para piapara ali com milho, já põe minhoca e nada. O negócio é daqui a pouco partir para os pacu, no lago. Tem outro companheiro lá do lado de lá, não pegou nada também. O peixe está descobrindo que esse ano é o último ano de pesca, então vamos descansar um pouco, o ano que vem não vai fargar mais. Não pesca, não pesca, não pega. Não pega, não pega.